Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os maltares e companhia que nos seguem. Temos um vídeo novo, finalmente, está na altura de começar a apresentar alguns modelos novos das diferentes marcas com que nós trabalhámos e já, eu sei que já tinham saudades minhas, não é? Ora então, vamos começar aqui pelo novo modelo da CMS que é o GTRS, capacete integral, capacete já com a nova homologação, a 2206, o capacete em si, acho que está muito, muito bem conseguido, em que um deflector, dá-lhe um ar bastante desportivo, esta decoração em particular acho que está mesmo muito, muito bonita, a viseira, bastante desportiva, tem um bloqueio para se poder abrir a viseira, para ela não abrir em andamento com a velocidade, vem também com o óculos escuro, vem preparado para pinlock, para este capacete não há viseira escura opcional, portanto, normalmente a CMS nos capacetes que têm o óculos escuro, não põe a opção de viseira escura, o interior é todo ele movível, lavável, antibacteriano, tem as fitas para tirar as almofadas em situação de emergência, este aqui é um tamanho M, pesa 1,6 kg, isto é um mal que vai acontecer com todos os capacetes, com a nova homologação, é que são todos mais pesados, e normalmente são mais 100g, 150g, em relação aos modelos da homologação 05. A nível de cores, de decorações, há este aqui que é um tricolor, branco, azul, vermelho, há o preto com branco, há preto com vermelho também, e depois há o preto mate e há o titânio mate, que é assim um cinza escuro, um anthracite, também que é muito bonito. Preços, as cores lisas, o preto e o titânio, 138,50€, os decorados 148,50€, para o capacete que é, parece-me um preço muito, muito bom, o capacete tem mesmo muito bom acabamento, eu vou tentar aproximar um bocadinho, a ver, ele tem muito bom acabamento, tem um interior muito, muito bem feito, muito confortável, o campo de visão do capacete também é bastante alargado, o óculos escuro é sempre uma mais-valia, principalmente para quem como eu que usa óculos e é sempre complicado a questão do sol, vem com narigueira, deflector de queixo, como eu disse preparado para pinlock, traz o saquinho do costume dentro da caixa e pronto, é isso, tem aqui entrada a dar em cima, entrada a dar aqui na frente, aqui atrás faz as saídas dar, e acho que é isso, 138,50€ com as lasers, 148,50€ os decorados, passem cá para ver, para experimentar, vão ver que vão ficar surpreendidos, a CMS é uma marca portuguesa, que infelizmente já não fabrica em Portugal, mas continua a ter muito boa qualidade, seja nos materiais, nos capacetes em si, seja depois na própria assistência para qualquer peça que seja preciso e tudo mais, porque parte-se uma viseira, parte-se um mecanismo, eles têm sempre muita coisa em que se toca, ou tudo, ou quase tudo, e são rápidos a atender, o que é sempre uma coisa boa, não é? Porque ninguém quer um capacete que depois parte uma peça e demora um mês para chegar, ou coisa do género, nós aqui tentamos trabalhar com aquelas marcas que nos dão um bocadinho de garantia de rapidez na assistência, porque é chato, também não gosto, ninguém gosta de ficar sem o material e se for o caso só ter um capacete, quer dizer, deixa de poder andar de moto só por causa de uma peça, às vezes de uma viseira, ou de um suporte de uma viseira que não segura a viseira e pronto. E é isto, espero que tenham gostado, já sabem como é, façam like, subscribe, essas coisas todas, que nós precisamos, ainda não conseguimos chegar aos 500 seguidores, já falta só assim um bocadinho, mas eu gostava mesmo de conseguir, pensei que ia conseguir antes do final do ano, mas a verdade é que a culpa também foi minha, não pus vídeos suficientes para chamar as pessoas ao canal, portanto, se não se importam, se não for assim muito trabalho, ponham lá o vosso subscribe, pronto, para ajudar o canal a crescer, para podermos, mais gente poder ter acesso a estes vídeos, tá? Tudo bom, até uma próxima, fiquem bem, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho